Grosidade 9. Rondônia é basicamente um território de imigrantes. Em torno de 40% da sua população nasceu fora do estado. Oriunda sobretudo dos estados do sul e sudeste, verdade. Tem muito mineiro, tem muito gaúcho, tem muito desse povo aí. O vídeo completo tá aqui no meu canal. Vem cá assistir!